Eae, Chiafã, daquele jeito é o que vamo, esse é o DJ Satima Conex, vou mandar na sua segunda-feira da ressaca E a semana toda, ae! Segunda-feira da ressaca, e não pega nada, sobrou carne de ontem, churrasqueira, taca brasa, então bá! Eu não vou, eu não vou, eu não vou te comer no quarto, eu vou te comer na sala, eu não vou te comer no quarto, eu vou te comer na sala Toque, toque é o caralho, toma, toma sua safada, toma, 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 toma sua safada Se o vizinho reclama, você fingir que é surdo, nós tá balançando, tudo vem soco, não vem profundo Bezac, 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 não tem profundo Bezac, 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 não tem profundo Esta bagunça não, puto, bezac, não tem profundo Esta bagunça não, puto, bezac, não tem profundo Toque, toque o caralho e toma, toma sua sapata Toma, 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 toma sua sapata Toma, 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 toma sua sapata Bezac, bezac, não tem profundo Só quem toca é o caralho Vem soca, 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 soca Não vem profundo Vem soca, 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 soca Não vem profundo Elas que é o Sati Marconnex Marcon, Marcon, Marconnex Diretamente DJ Gozea Solu, Solu, Saspura Solu, Solu, Saspura Solu, Saspura Solu, Saspura DJ Gozea Solu, Saspura